Bom dia a todos. Havendo o quórum regimental, presente o nosso Ministério Público, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Na presente sessão, colocamos em votação a ata da sessão ordinária 1320. Aprovada. Passamos para o julgamento de processo, processo 14.886, com a palavra o conselheiro José Augusto. Excelência, os dois próximos processos da pauta são os dois primeiros, solicito retirada. Pois não, senhor conselheiro. Passamos para o processo 20.362, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Trata o presente processo, perdão, da prestação de contas da Secretaria de Estado de Política para as Mulheres, exercício 2014, apresentada tempestivamente e que teve como gestora a senhora Maria da Conceição Maia de Oliveira, secretária nesse período. O orçamento inicial da Secretaria foi de 4.980.000, sendo alterado no decorrer do exercício para 5.829.000. A arrecadação efetiva da Secretaria, no entanto, atingiu apenas R$ 2.112.000,00 e realizou uma despesa de R$ 1.709.000,00, deixando um superávit de R$ 403.344,30. Esta prestação apresentou, inicialmente, várias falhas apontadas na análise da inspetoria, que eram os seguintes. Divergência no valor entre aquele apresentado na conta almoxarifado e o apresentado na movimentação de estoque, que davam R$ 565,00. Construção de 5 casas de produção para as mulheres indígenas, sem cobertura de seguro-garantia, o que, se não observado alguma exigência, justificaria a execução da garantia que não existia de R$ 19.690,20. Atrasos em pontualidades por parte da contratada, a empresa Ecoar, na execução do objeto estipulado no contrato 08 de 2013, com vários aditamentos e prazos, gerando insegurança na execução contratual. Irregularidades verificadas nos prazos de execução do mesmo contrato, sem que fossem tomadas devidas providências. Descumprimento das normas estabelecidas nas leis 8.137, 8.730 e 8.132, em face da omissão do atestado de capacidade técnica, também naquele mesmo contrato. Ausência de comunicação ex-tribunal e do registro das graves ocorrências apresentadas nos diversos contratos analisados, por ocasião da emissão de parecer prévio elaborado pelo responsável pelo controle interno. Realização indevida de um segundo termo aditivo ao mesmo contrato, no valor de R$ 41.406,00, firmado com a empresa Ecoar, em face da ausência de previsão no procedimento licitatório no referido contrato. A ausência de comprovação da entrega de máquinas de costura, no valor de R$ 31.500,00. A ausência de comprovação de entrega de cinco esmeris, objeto do contrato de 014, firmado com a empresa Agrimac, no valor de R$ 1.570,00. A ausência também de comprovação da entrega de cinco fogões, objeto do contrato de 020, R$ 1.366,00. Pagamento em duplicidade do valor de R$ 74.000,00, referente ao primeiro a medição do contrato 026, com a vista Construções e Representações Limitada. A ausência de justificativa por aditamento no valor de R$ 59.000,00, ao contrato 026, firmado com a empresa Bela Vista, Construções e Representações Limitada. A ausência de documentos técnicos e parecêsse que justificassem os pedidos de prorrogação do prazo 026, não comprovação da entrega de dez barcos e dez motores estacionários, nos valores R$ 59.000,00 e R$ 11.800,00. Pagamento de consultoria de R$ 16.703,00, referente a dois acordos de gestão para acompanhamento do contrato 08, a ausência de notas fiscais da aquisição de material permanente dos respectivos pagamentos referentes a botijão, motor estacionário, máquina de costura, a ausência de comprovação da execução de dois cursos no valor de R$ 35.445,00, também no contrato 08, divergência no pagamento maior de diário realizado em favor da secretária, daquela secretaria no valor de R$ 3.622,90. Então, dá para ver que realmente a instrução esmiuçou detalhadamente a prestação de contas inicialmente enviada. Citada a gestora, a mesma apresentou fora do prazo defesa as folhas 123 a 138, conforme se depreende da certidão emitida pela secretaria das sessões as folhas 112. Esta foi, contudo, trazida por nós aos autos em face do princípio da busca da verdade real, que norteia o processo administrativo adotado nos procedimentos desta corte. As folhas 141 a 166 foram juntadas aos autos novos documentos. Após a análise da defesa e nova documentação juntada aos autos, a inspetoria em seu relatório até complementar, as folhas 167 a 188, concluiu ainda pela irregularidade das contas, em face da defesa não ter sanado todas as irregularidades apontadas anteriores, restando agora apenas a prorrogação e aditamento ao valor inicial do contrato 08, em desacordo com o disposto no artigo 57 da lei 8666, omissão do controle interno relativo ao acompanhamento e análise da prestação de contas daquele contrato, ausência de comprovação dos valores pagos à empresa Equal no valor de R$ 91.438. O presente processo foi retirado de pauta em face, em 31 de agosto, ano passado, em face de nova adentrada de documentos, e a folha 199, o processo retornou a DAFO para a instrução, que o fez as folhas 201 a 205, 208 a 218, concluindo agora pela irregularidade nas contas, em face da defesa ter sanado apenas a irregularidade mencionada no sub-item 8.3, destes últimos três, restando no seu entendimento, os outros dois, a prorrogação indevida do contrato 08, firmado com a empresa Ecoar, e a ausência do setor de controle interno. O doutor Paquet, através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira, pronunciou-se as folhas 118, 195 e 223. É o relatório, excelência. Com a palavra o nobre procurador para o pronunciamento do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas tempestivas da gestão de 2014 da Secretaria do Estado de Políticas Públicas para as Mulheres, sob a responsabilidade da senhora Maria da Conceição Maia de Oliveira, cuja análise inaugural encontrou em seu desabono o seguinte. Falta do nome do contador responsável pela matéria, relatório circunstanciado incompleto, diferença no balanço patrimonial, indevida inclusão de contas a pagar na conta passivo circulante, desencontros no passivo financeiro do balanço patrimonial, diversas irregularidades em contratações, estendidas ao exercício com glosa geral de R$ 335.734,50 e inconsistências em alguns dos documentos de estilo. Citada responsável, não houve resposta. Após a manifestação de folha 118, houve a inserção de defesa da gestora, cuja análise considerou eliminada a parte dos apontamentos, porém confirmou a infringência do artigo 57 da Lei 8666,93, a ausência de controle interno e falta de comprovantes de gasto de R$ 91.438,25. A folha 201 foi juntada à nova documentação e determinada análise, a qual acatou os comprovantes dos cursos realizados, afastando a ocorrência de dano, mas manteve os seguintes questionamentos. Infringência do artigo 57 da Lei de Licitação pela prorrogação e aditamento de valor indevido no contrato número 08, barra 2013, e a ausência do setor de controle interno, prejudicando o acompanhamento e análise dos contratos. Nessas condições, sugerimos o seu julgamento como irregular, com base na letra B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, mediante imposição de multa a teor dos incisos 1 e 2 do artigo 89 do citado diploma legal. É o pronunciamento. A palavra do nobre relator. Obrigado, Excelência. Antes de tecer o voto, eu queria fazer um pequeno comentário, porque, às vezes, os gestores nos surpreendem para o bem, para o lado bom. E, neste processo, foi uma grata surpresa a dedicação... Surpresa não, mas... Fiquei feliz de ver, não foi nem surpresa, a dedicação e o empenho, porque a prestação de contas veio com muitas informações que tornaram dúvida e que trouxeram dúvidas à análise. E, igual um exemplo que a gente sempre cita aqui, da senhora Maria das Graças, que trouxe aquela caixa de papel sobre os convênios. A secretária e a sua equipe trouxeram todas as informações e, ao final, restaram apenas duas dúvidas. E elas, sem algum problema, não houve nem dúvida, são fatos, mas com justificativa. O primeiro, a prorrogação e aditamento ao valor inicial do contrato 08 de 2003, firmado com a empresa EcoA, em desacordo com o disposto no artigo 57, em face da data de tal procedimento. Era uma atividade feita nas aldeias indígenas. E, aqui, em função até da execução, a data de realização, ele ultrapassou um pouquinho o final do contrato, mas isso aqui é falha, não trouxe dano e a atividade acabou sendo cumprida, a rigor, com relação à execução, havendo, inclusive, nos autos testemunhos das próprias pessoas beneficiadas. Então, extremamente interessante, a ausência do setor de controle interno. Quanto à ausência de criação de sistema de controle interno, este plenário em todos os processos análogos tem decidido pela ressalva da matéria por considerá-la falha administrativa. Já com relação à prorrogação e aditamento ao valor inicial do contrato 08, relativo à prestação de serviços para capacitar, construir e implantar acordos de gestão de uso das casas de produção de artesanato do projeto de inclusão produtiva de mulheres indígenas, destaque-se que a instrução não apontou superfaturamento ou dano horário, apenas a efetivação fora dos prazos corretos justificada pela gestora em face das dificuldades do local de execução, corroborado por testemunhos dos beneficiários. Assim, voto 1 por julgar regulares com ressalvas as contas da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, de responsabilidade da senhora Maria da Conceição Maia de Oliveira, referendo-se ao exercício de 2014, valendo como ressalvas a prorrogação e aditamento ao valor inicial do contrato 08 e à ausência de criação do sistema de controle interno. Pela notificação da gestora, para conhecimento da necessidade de medidas visando a implantação do sistema de controle interno na Secretaria e a observância das normas estabelecidas na legislação vigente por ocasião da prorrogação e aditamento dos contratos e a posse pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. O relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o voto. Conselheira do Cineia. Qual é o voto, senhor presidente? Conselheira. Com o relator, senhor presidente. Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. É interessante esse trabalho dessa secretaria, porque atinge os lugares mais distantes do Acre e com uma certa eficiência. Mas o interessante mesmo é o contato que eles têm com os povos indígenas e excluídos do país. Passamos para o processo 15.652. Continua com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Marinho. Obrigado, Excelência. Excelência, esse processo eu vou retirar de pauta em função de novas informações. Continua com a palavra. Obrigado, Excelência. Trata o presente processo da prestação de contas da Fundação Aldeia de Comunicação do Acre, Fundac, exercício de 2016, apresentada tempestivamente e que teve como gestora a senhora Andréa Laiana Coelho Zílio, presidente neste período. O orçamento inicial do Estado destinou para a Fundação Aldeia de Comunicação do Acre, recurso na ordem de R$ 50 mil, entretanto, este valor não foi executado em face do segundo termo aditivo de cooperação. Quanto à folha de pagamento, verificou-se que essa foi custeada diretamente pela SGA. A folha 24 a 27 a 3ª Inspetoria analisou os dados apresentados e a documentação juntada, emitindo o relatório técnico apontando a irregularidade das contas. O doutor Parque se pronunciou através do ilustre procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, Excelência. A palavra, o nobre procurador. A prestação de contas em referência, de responsabilidade da senhora Andréa Laiana Coelho Zílio, diretora-presidente da Fundação, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 27 de abril de 2017. Analisada pela 3ª Inspetoria, restou apurada a regularidade das contas apresentadas. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de acórdão, confundo no artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, considerando regular a prestação de contas sub-examine. É o pronunciamento. A palavra, o nobre relator. Nessa mesma linha, Excelência, pela irregularidade das contas e arquivamento dos autos, é com o voto, Excelência. Em votação, com a palavra, o conselheiro José Augusto. Com o plano. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Conselheira do Cineia. Com o relator, Sr. Presidente. Com o relator, Sr. Presidente. Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, passamos para o processo 20.219, com a palavra do conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Procurador, Sras. Conselheiras, Srs. Conselheiros. Trata-se da tomada de contas da Prefeitura Municipal de Chapuri, referente ao exercício de 2014, e a responsabilidade do Sr. Márcio Pereira Miranda, Prefeito Municipal à época. O feito foi registrado e autuado no dia 22 de maio de 2015, em cumprimento do espaço da presidência da Corte, na Folha 03, tendo em vista a comunicação interna de número 196, 2015, Folha 02-03, subscrita pela diretora da DARFO, na qual relacionou as câmaras e prefeituras municipais que não encaminharam até 31 de março de 2015 as prestações de contas do exercício de 2014. Posteriormente, em 30 de julho de 2015, o responsável pela gestão remeteu os dados da Prefeitura da prestação de contas, conforme declaração de veracidade de Folha 05. A segunda GSE emitiu um relatório técnico de Folhas 23 a 56, com a documentação complementar de Folha 57 a 65. Aqui, descrito nesse relatório, descrito nos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.23, 4.24, 5.25, 5.26, 5.27, 4.8, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 6.33. As Folhas 53 e 54, a Inspetoria relacionou as falhas e as irregularidades apuradas na prestação de contas. As folhas 72, 73, 100 e 101 foram expedidos o mandato de citação aos senhores Djalma Eduardo Cardoso, contador, e Márcio Pereira Miranda, prefeito, que apresentaram, respectivamente, as defesas de folha 75 a 82, com a documentação que é fórmula anexo 1, de 112 a 185. A segunda IGCE analisou a documentação e acostou aos autos e emitiu os relatórios complementares de folha 87 a 96 e 189 a 196, concluído que foram sanadas algumas impropriedades aqui descritas nos itens 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7. As impropriedades que não foram sanadas estão referentes aos itens A, B, C, D, E. As folhas 203, o feito foi encaminhado à DAFO para análise complementar do saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte, sendo emitido o relatório de folha 205 a 209, na qual a instituição conclui após confrontar as contas que apresentavam divergência de valores entre o balanço financeiro consolidado e a consolidação bancária, no quadro 01, contas com divergência, folha 206, que o montante da diferença inicialmente apurada em R$ 1.9.570,42, restou sem comprovação nos autos o valor de R$ 4.587,91. Assim sendo, a equipe TEC sugeriu a emissão de parecer prévio, considerando irregular a presente prestação. O Ministério Público se pronunciou, se manifestou a folha 109, 200, 216, 217, pronunciamento lá do seletivo do senhor procurador Mário Sérgio Né de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador. Trata-se, em verdade, de prestação de contas intempestiva do prefeito de Chapuri, senhor Márcio Pereira Miranda, referente ao exercício de 2014, reunindo seus aspectos de governo e de gestão e registrando os repasses feitos ao Poder Legislativo da origem. A instrução apontou ainda, em seu desabono, as falhas e irregularidades constantes das folhas 53 e 54. Citados o responsável e o senhor Djalma Eduardo Cardoso, contador, a resposta do primeiro, segundo a instrução, deixou de remover as seguintes distorções. Envio intempestivo das matérias, não cumprimento da aplicação mínima de 25% da base de cálculo em gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, pendência de comprovação de saldo de ordem de R$ 1,8 milhão e 507,54, contratações sem licitação com a Associação dos Municípios do Acre e sem comprovante da contraprestação, inconsistências contábeis no balanço financeiro. Depois do pronunciamento deste parquê, de Folha 200, foi requerida análise complementar do saldo financeiro, restando pendente de confirmação, apenas o montante de R$ 4.587,91. Nessas condições, remanescendo irregularidades graves, inclusive decorrentes de violações constitucionais, e ainda considerando o valor de R$ 4.587,91 a comprovar de saldo, e o montante de R$ 132.185,28, despendido sem licitação e faltando a comprovação da oferição dos serviços, sugerimos a emissão de parecer prévio, recomendando a reprovação destas contas e, na forma da jurisprudência local, o julgamento da parte de gestão da espécie com fulcro nas letras A, B e C, do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, mediante imposição do débito apurado, incrementado de consecutários e multas, a teor do caput do artigo 54, combinado com o inciso 2 do artigo 89, ambos da referida lei orgânica, sem prejuízo da aplicação de multa ao contador que a subscreve, com base neste último fundamento, ante as incorreções de sua alçada e de envio das informações sobre descumprimento à lei de licitações ao crivo do doutor Ministério Público Estadual. É o pronunciamento. Uma palavra ao nobre relator. Senhor presidente, no meu entendimento, já citado pelo doutor Ministério Público, vou direto ao voto. Também pelo voto, então, em fato exposto pela emissão de parecer prévio, considerando irregular as contas da Prefeitura do Estado de Chapuri, relativo ao exercício de 2014, desresponsabilidade do senhor Márcio Pereira Miranda, Prefeito Municipal da época, em face das falhas e irregularidades assinaladas neste voto. Dois em destaque pela emissão de acordo, determinando a condenação do senhor Márcio Pereira Miranda, a da Vivoa aos cofres do Tesouro Municipal, no prazo de 30 dias, devidamente corrigido, acrescido de juros legais nos termos no artigo 54, a importância de R$ 136.773,19, relativa à parte do saldo financeiro não comprovado, R$ 4.587,91, e a contratação sem licitação prévia e sem comprovação da contraprestação do serviço pela Associação dos Municípios do Acre, AMAC, R$ 132.182,85,28. Aplicação de multa acessória ao senhor Márcio Pereira Miranda, em um valor correspondente a 10% da importância da condenação acima, impostos assinalando em um prazo de 30 dias para o recolhimento em favor do Tesouro Municipal de Chapuri, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. Pela aplicação de multa ao senhor Márcio Pereira Miranda, no artigo 89, combinado com o artigo 139, no valor de R$ 7.140,00, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias de tudo dando ciência a esta corte de contas. A, o envio intempestível da prestação de contas, B, do encaminhamento do anexo de metas fiscais, que integra a lei de diretrizes orçamentárias, C, descumprimento do limite mínimo dos gastos com manutenção do desenvolvimento do ensino, B, realizações de despesas sem prévia licitação, das inconsistências contábeis apontadas no balanço financeiro e patrimonial, da extrapolação do limite máximo das despesas com o pessoal, previsto na lei de responsabilidade fiscal, da não apresentação do ato de fixação e alteração dos subsídios dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. A aplicação de milta ao senhor de jovem Eduardo Cardoso, contabilista, responsável pela elaboração dos demonstrativos contábeis, um fulgo no artigo 89, da lei complementar estadual 38, um valor de R$ 1.785,00, considerando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade em face das inconsistências contábeis e verificadas no balanço financeiro e patrimonial, a ser recolhido a favor do Tesouro Estado do Acre no prazo de 30 dias, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. A notificação do atual prefeito municipal de Supri, para tomar ciência desta decisão, e do apurado pela análise técnica, devemos reconduzir imediatamente os valores das despesas de pessoal aos limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal, caso ainda persista a extrapolação. A comunicação do apurado do Ministério Público Estadual, para a dotação das providências que entender pertinente, diante da não comprovação de realização de procedimento licitatório para os casos em que a Lei Federal 8666 prevê obrigatoriamente a abertura e tomada de conta especial no termo do artigo 44, parágrafo 1º, da Lei Convental, nº 38, nº 93, para verificação da legalidade dos gastos com a remuneração dos agentes políticos, prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais, durante o exercício de 2014, após a formação de aditivo e encaminhamento de cópia aos autos da Câmara Municipal de Chapuri, em cumprimento o disposto no artigo 23 da Constituição Estadual. É o voto, senhor. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. O porro relatório, o conselheiro Antônio Jorge Malheiros. Excelência, eu acompanho o voto do nobre relator em função da irregularidade, devido à intempestividade, limites não cumpridos de educação, de pessoal, de balanço, não comprovação de pagamentos da irregularidade dos agentes políticos, mas eu queria dividir com relação à devolução, porque há dois itens para a devolução, um é o do saldo de 4.587,91, e o outro é o dos valores da AMAC sem licitação. E aqui eu queria fazer busca na memória nossa, que lá atrás, quando foi criada a AMAC, a AMAC veio a este tribunal para poder redefinir a sua situação e regularizar a transferência, inclusive, de recursos, e esse tribunal orientou que a transferência para a AMAC tinha que ser feita através de autorização legislativa e foi feita em 100% dos municípios. Então, não cabe a licitação. Então, peca a nossa instrução e depois nós estamos acompanhando, mas porque, às vezes, como isso fica lá atrás, às vezes, e é normal, a nossa memória peca porque ela esquece de como é feita essa construção. Mas a AMAC foi definida quando da sua criação e eles tiveram problemas na formação de fluxo de dinheiro e quem orientou foi esta corte, que só poderiam fazer transferência de dinheiro se tivessem autorização legislativa. Então, foi feito, e mesmo nós não gostando muito na época, foi feito como um percentual da receita, que nós não achamos muito legal. Então, se nós tivermos que questionar alguma coisa, é o percentual da receita definida, mas não a transferência, porque a transferência tem autorização legislativa, é como uma doação. Bom, mas não houve a prestação de contas. Então, aqui eu tenho que ver essas duas situações. E não houve a prestação de contas, porque nós estamos lembrando que a conta é de 2014, e em 2014 nós ainda estávamos naquela indecisão, se a AMAC presta contas ou se quem presta contas é o prefeito pelo dinheiro que mandou para a AMAC. e nós ainda não tínhamos definido isso. E hoje quem presta contas é o prefeito, mas em 2014 ainda não era assim. Então, hoje a AMAC faz a prestação de contas, individualiza, parceira em relação ao percentual que cada um manda, manda para os prefeitos, e se nós não estamos cobrando, deveríamos cobrar que em cada prestação de contas do prefeito venha aquela sua alíquota. Então, mas neste processo nós precisamos dela. Mas, assim, é muito pesado, nós já partimos para a devolução, numa época em que se estava definindo como seria feita a prestação de contas da AMAC, se vocês lembram a AMAC, inclusive, mesmo sendo uma instituição privada, neste meio, quando nós ainda estávamos nessa confusão de quem presta conta e quem não presta conta, a AMAC prestou conta para o Tribunal de Contas, que não é pertinente, e nós julgamos. Então, eu queria acompanhar na íntegra o voto do nobre relator, sal, com exceção dos valores a devolver, porque entendo que o valor da AMAC, em função deste período de transição, deve ser feita uma tomada de contas que permita nós agora vermos esta prestação de contas, está certo, porque estava na fase da indefinição, então, uma abertura de tomada de contas. Para que a gente, então, analise a aplicação da AMAC pelos valores, e aqui não caberia realmente a licitação, porque tem uma autorização legislativa de transferência, e aí deixe de pedir a devolução dos R$ 4.587 do saldo em função dos valores de pequena moto. E, na tomada de contas, eu acrescentaria também o valor, o item que foi apontado pelo voto do nobre relator, de que, então, já que nós estamos fazendo a tomada de contas, que também se verifique a regularidade do pagamento de agentes políticos, porque, caso não esteja correta, aí, sim, caberia a devolução. Então, é como o voto. Só dividindo na parte da AMAC e na apuração de tomada de contas para a prestação de contas da AMAC e a regularidade dos agentes políticos, que é como o voto, senhora. Conselheiro, conselheira do Sine. Eu lembro bem desse aspecto da AMAC, senhor presidente, e nesse aspecto, considerando que foi realmente a orientação do tribunal, com essa diferença, mais ou mais, com o relator. Você retira a devolução dos valores a devolver. Então, vota com o conselheiro Malheiro. Quanto mais de contas? É, com a tomada de contas, não é? Ah, vai ser feita uma tomada de contas sobre a prestação de contas da AMAC. É para permitir que ela chegue... No voto do relator tem a... A não devolução. Não, e tem a apuração dos subsídios. Também. Ele tem. E acresceu só os valores. A tomada. Conselheira Nalu Gouveia. Eu também. Voto também com o relator, acrescendo só a questão da tomada de contas naqueles dois pontos. No caso, dois pontos que um já tem, não é? A tomada de contas aqui, eu já estou pedindo em relação aos... Aos subsídios. Aos entesítios, não é? Subsídios. Ah, perfeito. Ah, eu não tinha entendido, ótimo. Então, eu acompanho com a excelência. Já está no voto dele. Só na parte da AMAC, então, eu colocaria na tomada de contas também a prestação de contas da AMAC. Na tomada de contas, a prestação da AMAC também. É dos valores. Aí o senhor acompanha esse entendimento, conselheiro? Acompanho. Acompanho a memória fica um pouco prejudicada também nesses termos, já que eu acho que a análise técnica foi a posterior e não tinha essa memória. Então, eu acho que bem exposto pelo nobre conselheiro Antônio Malheiro. Na unanimidade, nos termos do voto, o conselheiro relator, passamos para o processo 23.320. Continua com a palavra o nosso conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente. Trata-se o processo registrado e autuado em face da comunicação interna 650, de 2016, com documentação anexa de folha 05 e 06, sobrescrita pela diretoria da DAFO, na qual solicita a presidência da Corte a instauração de inspeção para a verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas e disciplinadas na lei de responsabilidade fiscal em todas as prefeituras municipais do Estado. No presente caso, a inspeção foi realizada na Prefeitura Municipal de Itaço, Holândia, gestor, senhor André Luiz Pereira, a ser em prefeito municipal. Após a realização de diligência, a DAFO, segundo o GSR, emitiu o relatório técnico de folha 209, 218, apurando que o gestor municipal praticou atos considerados nulos, a teor do disposto no artigo 21, parágrafo 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois, mesmo estando com o limite das despesas com o pessoal acima do percentual máximo definitivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, concedeu ajustes aos servidores da educação, atualizou o plano de cargo, carreiras e salários dos servidores municipais, criou o piso salarial dos agentes e combates às endemias dos agentes comunitários de saúde, contratou servidores efetivos mediante realização de concurso público, nomeou cargos comissionados e autorizou o pagamento de horas extra nos exercícios 2015 e 2016, que atualizaram R$ 146 mil, R$ 448,89. Porou-se ainda que, mesmo diante da situação de descontrole do limite ilegal, não se verificaram ações promovidas pelo gestor no seguinte de reduzir as despesas do limite ilegal, nos termos previstos no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas sim a prática de atos que elevaram os gastos com o pessoal, não cumprindo as determinações desta Corte de recondução expressa, expressa os números acórdãos 9.195, 2015, e no 10.005, 2016, processos 18.661, 2014, e o 19.913, 2015, desse é permanecendo a extrapolação do limite legal ao longo do exercício de 2015 e 2016. Assim sendo, a DAF sugeriu a responsabilização do senhor Luiz André Pereira, sem prefeito municipal à época, em face do descumprimento dos normais prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Embora regularmente citada as folhas 221 e 225, o gestor não apresentou nenhuma resposta e ou documento a este tribunal, conforme certidão emitida pela Secretaria das Sessões, folha 226. Seu turno, Ministério Público, junto a esta Corte de Contas, as folhas 229 e 237, em parecer da Lago Selecife, o senhor procurador Júnior de Melnetto, se pronunciou pela nulidade dos atos praticados no período de 2015 e 2016, por afronto ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O processo veio por distribuição no dia 5 de dezembro de 2016. É o relatório, senhor. Com a palavra, o nobre procurador. Trata-se de procedimento originado de comunicação da DAFO com o objetivo de apurar prática de atos que importaram em aumento da despesa com o pessoal da Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia no período de 2015 e 2016, quando o limite de pessoal doente se encontrava extrapolado. Em sede de análise técnica, verificou, segundo a inspetoria, que desde o segundo quadrimestre de 2014, a despesa com o pessoal do Executivo Municipal de Epitácio Holândia se encontra acima do limite legal, não tendo sido reconduzidas ao patamar devido em nenhum momento no período analisado. Apesar disso, vários atos que importaram em aumento da despesa com o pessoal foram praticados pela Prefeitura no período, descritos no item 4.2 da análise técnica. Concessão de reajustes a servidores municipais da educação em afronto ao disposto no artigo 22, parágrafo único, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Alteração do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores municipais da saúde com a concessão de reajustes e estabelecimento de pisos salariais aos agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde. Realização de concursos públicos e provimento de cargos em comissão em afronto ao disposto no artigo 22, inciso 4, da LRF. Pagamentos de horas extras no período em afronto ao artigo 22, inciso 5, do mesmo diploma legal. Verificou-se, ademais, que alguns dos atos praticados no período foram objetos de apuração no âmbito desta Corte de Contas em dois processos, nos quais restou reconhecida a nulidade dos atos praticados por afronto ao disposto à Lei de Responsabilidade Fiscal. Não obstante, verifica-se que não foram adotadas pela Prefeitura Municipal providências para recondução da despesa com o pessoal ao limite legal, tendo sido, inclusive, praticados no período outros atos que importaram em aumento da despesa com o pessoal. devidamente citado no presente feito, o gestor não se manifestou. Da análise dos dados, observa-se, com efeito, que desde o exercício de 2014, o Poder Executivo Municipal de Epitácio Holândia se encontra com a respectiva despesa de pessoal acima do limite legal, previsto no artigo 20, inciso 3, a linha B da LRF. Não obstante, a gestão municipal, no período, praticou repetidamente atos que importaram em aumento da referida despesa, em total afronto ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela declaração de nulidade dos atos praticados pela Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia, no período de 2015 a 2016, descritos nos itens 4.2.1 e seguintes, da análise técnica, que importaram em aumento da despesa com o pessoal do Poder Executivo Municipal, quando a gente já se encontrava em situação de acentuada da extrapolação da referida despesa, pela aplicação em desfavor do gestor à época, o senhor André Luiz Pereira, sem da multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, a incidir individualizadamente sobre cada ato praticado no período apurado, em afronto ao disposto o artigo 22, parágrafo único, incisos 1 a 5, da Lei de Responsabilidade Fiscal, descritos nos itens 6.1.1, a 6.1.7, da análise técnica, em valor a ser fixado por esta corte, pela notificação do atual gestor municipal de Epitácio Holândia, o senhor João Sebastião Flores da Silva, para que se abstenha de praticar novos atos que importem aumento da despesa com o pessoal do Executivo Municipal e dê cumprimento ao disposto ao artigo 23 da LRF, adotando as providências cabíveis para promover a redução da despesa com o pessoal do ente municipal, utilizando-se, dentre outros, dos instrumentos previstos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal e pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entenderam adotar. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, o mesmo entendimento do outro Ministério Público, já que bem exposto os atos aqui praticados pelo prefeito, inclusive com dois acordos nossos já determinados e ele não deu cumprimento nem aos nossos acordos. Então, aqui eu vou no mesmo sentido do parecido do outro Ministério Público, da declaração da anulidade dos atos praticados pelo André Luiz Pereira, sempre feito municipal à época, já pelos atos descritos também pelo outro Ministério Público, concessão de reajustes, alterações do plano de cargos, realização de concurso público, pagamento de horas extras, pela aplicação de multa que individualiza a multa em R$ 14.280,00, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre, durante um prazo de 30 dias, de tudo dando licença a esse Tribunal de Contas, em face das ações que aumentaram despesas de pessoal no exercício 2015-2016, antes da adoção de medidas para a redução do exercício do limite das despesas, total com o pessoal, não cumprimento desse modo, as regras definidas na Lei de Responsabilidade Fiscais, as determinações contidas no nosso acordo que ele não cumpriu. Pela aplicação, notificação do atual Prefeito Municipal de Reputação Holanda, para ele tomar ciência que reduza e mantenha as despesas no limite definidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem aumento de despesas, enquanto perdurar a extrapolação do limite legal de tudo dando licença a esse Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade, pelo encaminhamento a DAFO para acompanhar a obrigatoriedade da redução das despesas de pessoal no Executivo Municipal de Epitácio Holândia, pelo encaminhamento desta decisão, ao apurado ao conhecimento, à Câmara Municipal de Epitácio Holândia, à Presidência do Tribunal de Justiça e ao Ministério Público do Estado do Acre. É o voto. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. O pano. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Conselheira do Cineia. Conselheira Nalu Gouveia. Senhor presidente, eu voto para notificar o atual prefeito de Epitácio Holândia, de Epitácio Holândia, notificar o senhor André Luiz Pereira Sem da decisão, acerca do teor dessa decisão, encaminhar a DAF para acompanhar as medidas a serem adotadas por aquela prefeitura. Esse respeito é obrigatório à redução da despesa de pessoal no Executivo Municipal e a remessa do apurado nesse feito à Câmara Municipal do município de Epitácio Holândia para conhecimento e acompanhamento que entender pertinente. Esse é meu voto. Quer o mesmo voto? Não. Não, não. Totalmente diferente. Não, totalmente diferente. eu não peço anulação dos atos, eu não peço pena, eu não peço... E sem multa. E sem multa. Por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 16.114 da nossa relatoria. Trata-se de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, referente ao exercício... Sr. Presidente, só uma questão de ordem, por favor. Esses dois processos seguintes de vossa relatoria, eu vou me julgar impedido nos dois processos seguintes. Pois não, Sr. Conselheiro. Mário, eu parei. Ela está para o Wagner. Então, é a responsabilidade do Sr. Wagner José Salles, prefeito de Cruzeiro do Sul à época. Corretíssimo. A nossa área técnica emitiu relatório preliminar as folhas 210 a 255 e complementar as folhas 263. Relatório... Também um relatório complementar as folhas 286 a 296 e o conclusivo das folhas 329 a 334. E outro da folha 342 a 345. As citações da senhora Marguis Correia Ciassi, contadora e o Sr. Wagner Salles, defesa as folhas 270 a 281, também outra defesa 302 a 326, mantendo-se inérte a contadora. Após o contraditório, a segunda IGC manteve as seguintes irregularidades. item 3 do relatório complementar. Inconsistência, primeiro, inconsistência entre os valores apresentados ao final de 2011 nas contas bens móveis e bens imóveis do balanço patrimonial em relação aos seus valores apresentados em 2010, acrescido as variações ocorridas no exercício de 2011, DVP. Não sendo possível confirmar os valores apresentados no inventário de bens móveis. Não envio da atualização do inventário de bens imóveis, diferença menor de R$ 222.225,33 entre o ativo real líquido e o disposto no balanço patrimonial e o apurado pela análise técnica. Não implantação do sistema de controle interno, infringindo aqui o disposto no artigo 31 e 74 da Constituição Federal. Por fim, opinou o corpo técnico deste tribunal pela emissão de parecer prévio considerando irregulares as contas do ex-prefeito senhor Wagner José Salles em razão dos motivos citados no item 4 deste relatório e ainda aplicar multa prevista no inciso 2 artigo 89 da lei complementar 38 barra 93 ao ex-gestor e à contadora Marniz Correia. Parecer ministerial as folhas 302 barra 229 tem 3 parecer o último é as folhas 350 a 351 relatório de senhores conselheiros conselheiras com a palavra o nobre procurador. Trata-se de prestação de contas tempestivas do governo de cruzeiro do sul referente a 2011 sob a responsabilidade do senhor Wagner José Salles prefeito dotada de contabilização dos repasses feitos ao poder legislativo mas evidenciando alguns desacertos citado o gestor ainda ainda a senhora Marniz Correia Ciac contadora a resposta do primeiro analisada pela segunda inspetoria não removeu as seguintes distorções realização de despesas sem finalidade pública para defesa técnica neste tribunal e de juros e multas de trânsito ausência de documentos obrigatórios inconsistência do inventário de bens móveis e imóveis desencontros na demonstração do ativo real líquido descumprimento das metas no resultado primário e nominal estipuladas na lei de diretrizes orçamentárias descumprindo-se o artigo 9º da lei complementar federal número 101 barra 2000 pagamento indevido de subsídio ao prefeito no valor de 651 reais e 43 centavos e também valores pagos a menor aos secretários municipais instituição do sistema de controle interno sem sua efetiva operacionalização após a manifestação desse parquê de folha 301 houve a inserção de nova documentação cuja análise considerou sanadas as despesas tidas como sem finalidade pública o excesso de remuneração do prefeito e o item do demonstrativo das concessões e comprovações de suprimentos de fundos porém os demais pontos restaram confirmados constata-se a folha 56 do processo número 16.113 de 2012 que foi apensada a prestação de contas do fundo de saúde municipal cuja análise não encontrou faltas já em relação às contas principais restaram confirmadas as seguintes distorções inconsistências entre o valor apresentado nas contas bens móveis e bens imóveis do balanço patrimonial em relação ao ano anterior e variações do exercício inviabilizando a confirmação do inventário de bens móveis ausência da atualização do inventário de bens imóveis diferença menor entre o ativo real líquido disposto no balanço patrimonial e o apurado pela área técnica e ausência do controle interno nessas condições endossamos a sugestão de emissão de parecer prévio recomendando a desaprovação dessas contas a teor por analogia do disposto na letra b do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e de julgamento dos aspectos de gestão nelas contidos de acordo com a jurisprudência local mediante aplicação de multa sanção ao responsável e a contadora da matéria pelas graves irregularidades e falhas contábeis remanescentes de acordo com o inciso 2 do artigo 89 da citada lei orgânica desta corte é o pronunciamento obrigado novo procurador folheando os autos restou constatado basicamente quatro pontos já relatado no nosso relatório também pelo novo procurador que levaram a opinar pela irregularidade das contas a nossa área técnica bom quanto a inconsistência de valores nas contas bem imóveis e imóveis do balanço patrimonial e o não envio da atualização do inventário de bens imóveis encaminhamento parcial dos documentos exigidos pela resolução terceiro 62 barra 2008 deixo de considerar como ilegalidade tendo em vista a não comprovação de prejuízo na análise técnica em face das inconsistências a título ilustrativo ressaltamos que no mesmo período de análise de 2011 a ausência de documentos ensejava ressalvas como ocorreu com a prestação de contas do fundo estadual de fomento à cultura que não considerou a ausência de relatórios circunstanciados como irregularidade conforme o acordo 8.200 barra 2013 portanto aqui eu considero como ressalva quanto a inconsistência contábil da diferença menor de 222 mil 225 reais e 33 centavos entre o ativo real líquido e o que disposto no balanço patrimonial e o apurado pela análise técnica também no período em análise de 2011 tal impropriedade não ensejava irregularidade mas ressalva alguns julgados nesse sentido o acordo 8.336 barra 2013 plenário o acordo 8.359 plenário também destaca-se também o acordo 10.1528 2017 que julgou regular com ressalva as contas de 2015 da Câmara de Santa Rosa em que pese a apuração de déficit orçamentário deixo também de sugerir a irregularidade das contas em relação ao controle interno pois na ocasião esta corte ainda não julgava desta forma portanto sugiro a ressalva neste item por fim deixo de sugerir multa ao ex-gestor e contador à época por entender que a pretensão punitiva foi alcançada pela prescrição quinquenal em face do período decorrido e diante todo o exposto e consubstanciado nas observações acima voto nos termos do inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 barra 9 e 3 pela emissão de parecer prévio considerando regular com ressalva a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul referente ao exercício orçamentário financeiro de 2011 de responsabilidade do senhor Wagner José Salles prefeito à época valendo como ressalvas primeiro falhas formais na elaboração do balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais DVP não envio da atualização do inventário de bens imóveis terceiro não implantação do sistema de controle interno pelo pelo desapensamento dos autos do processo 16.113 prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul pela notificação do senhor Wagner José Salles do resultado deste julgamento pela notificação do atual gestor para implantação do sistema de controle interno do município de Cruzeiro do Sul caso ainda não exista pelo encaminhamento de cópia dos presentes autos à Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul para o seu final julgamento de acordo com o disposto no artigo 23 da Constituição Estadual de 89 e logo a seguir pelo arquivamento dos presentes autos é o voto senhores conselheiros e conselheiras excelência então é pela regular com ressalva regular com ressalva em votação com a palavra o conselheiro José Augusto o conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto vossa excelência conselheira do Cineia conselheira Nalu Gouveia com vossa excelência o presidente não dado nos termos nos termos do voto da nossa relatoria passamos para o processo 17.307 trata-se de prestação de contas também da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul referente ao exercício orçamentário financeiro de 2012 responsabilidade do senhor Wagner José Sales prefeito município de Cruzeiro do Sul da sua época o corpo técnico opina aqui em duas oportunidades e com um relatório em três oportunidades com relatório conclusivo as folhas 337 barra 345 citação do gestor as folhas 331 da contadora as folhas 231 da contadora 230 o gestor se manifestou em duas oportunidades a segunda IGCE após a fase do contraditório por as seguintes inconsistências primeira a extrapolação do limite de despesa com o pessoal previsto na linha B do inciso 3 do artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal segundo não cumprimenta a meta de resultado nominal prevista na LDO terceiro não comprovação da publicação do extrato de termo aditivo firmado no exercício 2012 no contrato 04-2009 de acordo com o previsto no parágrafo 1º do artigo 61 da lei de licitações quarto não formalização do contrato no valor de 60 mil com o senhor Jorge Luiz Nascimento Jardim infringindo aqui o disposto no parágrafo 1º único do artigo 60 também da lei de licitações contratação do senhor Gilson pescador no valor de 12 mil reais sem a realização do respectivo processo licitatório de acordo com o previsto na lei das licitações por fim opinou o corpo técnico pelo julgamento considerando irregular as contas em razão dos motivos citados acima parecer ministerial a folha em duas oportunidades é o relatório senhor senhores conselheiros e conselheiras uma palavra nobre procurador trata-se de prestação de contas tempestiva do governo de cruzeiro do sul referente a 2012 sob a responsabilidade do senhor Wagner José Salles prefeito dotado de contabilização dos repassos feitos ao poder legislativo da unidade mas evidenciando alguns desacertos o responsável foi citado e ainda a senhora Marniz Correia Siac contadora porém a resposta apresentada e analisada pela segunda inspetoria não removeu as seguintes distorções ausência de inventário analítico dos bens imóveis extrapolação do limite de gasto com o pessoal pagamento indevido de subsídio ao prefeito no valor de 651 reais e 43 centavos despesas de 5 mil reais com a senhora Ivoneide Oliveira Martins para a defesa do responsável perante esta corte contratação direta da empresa Vance assessoria auditoria contábil limitada falta de publicação dos instrumentos da contratação direta do senhor Rui Alves Pereira para serviços técnicos especializados contratação direta do senhor Jorge Luiz Nascimento Jardim para serviços de consultoria administrativa no valor de 60 mil reais contratação sem licitação do senhor Gilson Pescador para atividades advocatistas no valor de 12 mil reais após o pronunciamento deste parque a folha 295 e 296 foi acostada a nova defesa do responsável cuja análise constatou a existência de inventário de bens da origem a remoção do recebimento de subsídio ao maior e do pagamento de 5 mil reais a senhora Ivoneide Oliveira Martins e ainda a precedência de licitação para a contratação da empresa Vance assessoria auditoria contábil limitada isto posto e remanescendo um conjunto de irregularidades graves endossamos a proposta da emissão de parecer prévio pela reprovação das contas governamentais em foco e o julgamento da parte de gestão contida no feito nos termos da orientação da segunda inspetoria dali discordando apenas do ressarcimento de despesas sem base contratual ante o dever de indenização do poder público pelo trabalho oferido do particular mas em seu lugar sugerindo aplicação de multa até o do inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 sem prejuízo do encaminhamento ou descumprimento a lei 8666 barra 93 ao crivo do doutor ministério público estadual é o pronunciamento obrigado novo procurador passamos ao voto folheando os autos restou constatado basicamente os pontos já relatados no nosso relatório pelo novo procurador que levaram a opinar pela irregularidade das contas quanto ao primeiro ponto no tocante a extrapolação do limite pessoal de fato existe razão a área técnica está com razão tem a extrapolação quanto ao não cumprimento da meta de resultado nominal prevista na LDO não acompanho a área técnica por considerar que no período em análise tal falha não ensejava irregularidade mas tão somente ressalvas embora aqui exista muita dúvida quanto a esse eu sempre questiono o resultado nominal da que é apurado porque não se contabiliza os juros de encargos trabalhistas juros e multa de encargos trabalhistas e previdenciários que resultado nominal juros é incluído e nós nunca nesse período aqui e anteriormente foi analisado da mesma forma quanto a não comprovação da publicação do extrato de termo aditivo firmado com exercício de 2012 do contrato 04 de 2009 de acordo com previsto no parágrafo único do artigo 61 da lei 8.666 barra 9.3 a simples ausência de comprovação de publicação do extrato de termo aditivo não poderá ensejar a irregularidade tendo em vista a ausência nos autos de pelo menos indícios de má fé ou de lucupletação bem como não resta comprovado eventuais prejuízo ante a ausência de tal publicação tendo em vista precedentes também a época e ausência de entendimento pacificado sobre a matéria e também deixo de considerar como irregular tal item quanto a ausência de formalização do contrato no valor de 60 mil com o senhor Jorge Luiz Nascimento Jardim bem como também a ausência de contrato no valor de 12 mil referente a contratação do senhor Gilson Pescador também deixo de considerar tais falhas como irregularidade tendo em vista precedentes também da época considerando ainda que a corte de contas ainda não detinha entendimento pacificado em face de tais falhas por fim de sugerir multa ao gestor por entender que a pretensão punitiva foi alcançada pela prescrição quinquenal em face do período decorrido diante do exposto e com substanciado nos relatórios da área técnica e no parecer ministerial voto primeiro nos termos do artigo 51.3 da lei complementar estadual 38.93 pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas da prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul referente ao exercício orçamentário financeiro de 2012 de responsabilidade do senhor Wagner José Sales prefeito à época em razão da extrapolação do limite de despesa com o pessoal previsto na linha B do inciso 3 do artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal em destaque pelo julgamento regular com ressalva dos dos seguintes itens primeiro não cumprimenta a meta de resultado nominal previsto na LDO não comprovação da publicação do extrato de termo aditivo firmado no exercício de 2012 no contrato 04-2009 não formalização do contrato no valor de 60 mil com o senhor Jorge Luiz Nascimento Jardim infringindo a lei de responsabilidade fiscal no seu artigo ou a lei de licitações no seu artigo 60 contratação do senhor Gilson Pescador no valor de 12 mil sem a realização do respectivo processo licitatório de acordo com o previsto na lei de licitações pelo desapensamento dos autos número 17.295 fundo municipal de saúde em instrução ainda pela notificação do responsável do resultado deste julgamento e também pela notificação pelo encaminhamento à câmara municipal e após as formalidades de estilo pelo arquivamento presente dos autos eu voto do senhor conselheiro em votação com a palavra do conselheiro José Augusto excelência primeiro quero tirar uma dúvida é irregular irregular porque não existe um voto duplo é regular regular com ressalvas ou irregular a senhora está trazendo uma irregularidade compensada por uma irregularidade de um peso e uma balança contra os pesos simétricos saber se é irregular ou regular com ressalvas só porque eu tenho o meu voto formado conselheiro a parte não não existe parte é um voto então o voto é irregular irregular é do parecer prévio de um acordo é do parecer prévio de acordo de acordo irregular porque os outros itens constam como ressalva eu destaquei botando a ressalva mas o conjunto é irregular para exceção de conta conselheiro José Antônio Jorge Maleiro excelência no acordo eu apenas voto pela porque as contratações sem licitação a de 12 mil dos advogados 60 mil de consultoria de administração administrativa acho até aqui que a instrução pecou por não ter verificado a real execução dos serviços mas já que nada foi apontado fica apenas a irregularidade da contratação de 60 mil sempre sem a devida licitação então nesse sentido o meu acordo é é a multa de 14 mil 280 é como voto está crescendo desculpe e a multa também senhor presidente pela irregularidade pela emissão de parecer prévio pela reprovação sugerindo a reprovação das contas da irregularidade no acordo também pela irregularidade de aplicação de multa porque em razão dos procedimentos licitatórios que não foram observados e a multa de 14 mil se aplica a parte pessoal que nesse período a gente não considerava por isso não botei a multa é só uma questão de ordem eu gostaria que fosse esclarecido melhor eu estou achando um pouco confuso para saber como ficou efetivamente o voto de cada um dos senhores pela emissão pela emissão de parecer prévio considerando irregular as contas em função do limite da despesa de pessoal eu peço até vênia o nome relator mas foi assim que eu entendi a despesa de pessoal maior do que o limite houve falta de publicação de alguns assuntos e houve a contratação sem licitação de alguns contratos o acordo em função disso pela aplicação de multa de 14 mil 2.280 em função desses pontos que estão aqui apontados no parecer prévio que o acordo então vai para julgamento lá mas o acordo traz a punição pelo ato de gestão pela irregularidade mas é esse o voto do relator o relator está de acordo não estou de acordo o relator não está de acordo não estou de acordo o relator é apenas pela irregularidade primeiro é uma prestação de conta de 2010 não aplica a multa não aplica a multa é a divergência a parte pessoal e as outras eu considerei como ressalva o ressalvo nós irregulares é e nós consideramos irregulares e aplicamos muito nós estamos em 2010 há despesas não aqui é 2012 não é 2012 ah 2012 2012 2012 isso é eu sempre chamo atenção ao plenário a situação do governo do estado sempre porque nós estamos aqui numa prestação de 2002 12 como ela sendo irregular porque está ultrapassado o limite de pessoal eu vou ver também a prestação de contas de 2017 que o governo está ultrapassado o limite pessoal e aí eu não vejo por parte do tribunal nenhuma cautelar nenhum alerta com relação a essa situação o governo do estado ele está com o pró-saúde em torno de 56 02 um excesso de 7 01 e sem o pró-saúde 53 86 um excesso de 4 86 ou seja o estado ele está acima do limite com o pró-saúde e sem o pró-saúde e eu não vejo agora mesmo eu perdi e respeito a decisão do plenário com relação a prefeitura lá de Epitassolândia sei que vou perder com meu voto lá de Santa Rosa mas eu não vejo com relação a nenhum procedimento com relação ao governo do estado ano passado eu entrei com uma cautelar uma das cautelares mais difíceis da minha vida que foi pelo aumento de reajuste para os professores eu não imagino se todos aqui tem a dimensão do quanto que é difícil para mim uma decisão dessa mas foi a gente colocou então eu acho que a gente toma decisão com relação às prefeituras mas não toma com relação ao estado e eu fico extremamente preocupada porque agora mesmo eu tenho uma decisão de uma cautelar do Mato Grosso com relação a limite de pessoal se questiona muitas vezes que o tribunal não pode tomar essas medidas cautelares com relação ao estado e o Mato Grosso ele tem até decisão decisão não ele é considerado como um tribunal de excelência não sei o que tem esses ISO da vida não sei o que não sei o que então eu eu só queria sempre assim porque eu fico muito preocupada quando eu eu dou um voto os meus votos eles são muito movidos à justiça até porque você tem hoje um Supremo porque a decisão do Supremo que com relação a contratação irregular até 10 anos você tem que ser você tem que ser posicionar contrária já que vai sem concurso público essas coisas mas eu eu queria dizer que hoje o Supremo para mim não é parâmetro hoje o Supremo está numa situação que fica muito difícil então eu penso assim vou muito por uma questão de justiça se eu tenho pessoas que foram concursadas e o tribunal entrou como medida cautelar naquele momento nós temos que fazer tudo 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 e acompanhar para que aquela pessoa saia mas passa-se um ano e a gente toma uma decisão depois de um ano dois anos eu não acho certo eu não vou mexer com ninguém que está um ano dois anos lá é a mesma coisa com relação a limite de pessoal você tem você tem hoje o governo do estado nós não temos hoje os alertas com relação ao governo do estado nós não temos hoje uma cautelar com relação ao governo do estado mas com as prefeituras a gente é muito muito ah mas porque o ordenador eu não sei quem é o ordenador para mim a minha figura enquanto cidadão é governo o governador e prefeito o prefeito da prefeitura é o prefeito o governador é o do estado então eu só queria sim porque para para a gente sempre ir atrás do que é direito que é certo que coloca a lei mas o que é é justo eu acho que o que é justo é com relação às prefeituras aí eu fico eu não voto hoje eu já perdi de uma perdi não porque aqui não tem quem ganha quem perde aqui tem cada um com sua posição e e vota a maioria mas a minha posição ela perde porque eu não vou entrar eu não vou não vou pedir questão de 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 condenar as prefeituras de limite de pessoal quando a gente não condena o governo do estado então quando for condenar o governo do estado acho que tem que condenar as prefeituras mas eu não vou condenar as prefeituras e não condenar o governo do estado então o meu voto é o mesmo voto da maioria pedindo a irregular e pedindo parecer prévio irregular e pedindo também a multa de 14 mil por maioria no termo do nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro José Augusto José Augusto José Augusto é passamos para o processo 17 mil 311 trata-se de prestação de contas da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul Câmara agora referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2012 responsabilidade do senhor Raimundo Celso Lima Verde falecido em 13 de 7 de 2013 e do senhor Romário Tavares Dávila presidente da Câmara de Cruzeiro do Sul respectivamente a época o corpo técnico do TC emitiu o relatório preliminar de análise técnica as folhas 58 a 92 e o complementar 120 a 132 a defesa as folhas 107 a 114 na fase do contraditório a segunda IGCE manteve as seguintes inconsistências primeiro a ausência do relatório circunstanciado da análise da gestão orçamentária financeira patrimonial operacional produzido pelo controle interno e do demonstrativo dos contratos convênios com acordos e ajustes celebrados conforme determinação do item 3 e 12 do anexo 5 da resolução TCS 102 barra 2008 segundo infringência ao artigo 37 da lei da condição federal e o artigo 22 da lei de licitações pela contratação de serviços dos senhores João Tota Soares Figueiredo Filho no valor de 5 mil em 24 de 2 de 2012 Jairo Teles de Castro também no valor de 5 mil em 28 de 2 de 2012 referente a prestação de serviços de assessoria jurídica com a finalidade de emissão de parecer jurídico terceiro infringência também aqui ao artigo 37 da mesma forma e a lei de licitações pela contratação do serviço do senhor Juarez Barroso Falcão no valor de 9 mil referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria de movimentação de processo sendo um pagamento no valor de 4 e outro no valor de 5 também infringência aqui ao mesmo artigo 37 a lei de licitações pela contratação da empresa de assessoria e auditoria contábil avance no período de 4 de 1 de 2012 a 31 de 12 de 2012 no valor de 15 mil 134 também tem um pagamento de forma irregular a distribuidora Lubrais combustível limitada no valor de 104 mil 665 reais contrariando aqui a resolução 01 de 2009 e portaria 31 barra 09 que regulamenta a instituição e aplicação de verbas e idenizatória infringência também ao artigo 31 e 74 da constituição do estado do Acre pela inexistência de controle interno área técnica da casa solicita o julgamento como irregular das contas em razão dos motivos citados acima deste relator bem como pela aplicação de multa ao ex-gestor Romário Tavares Dávila o parecer ministerial as folhas 137 a 141 é o relatório com a palavra o nobre procurador a prestação de contas em referência de responsabilidade dos senhores Raimundo Celso de Lima Verde Romário Tavares Dávila presidente da Câmara época foi encaminhada tempestivamente em 1º de abril de 2013 em conformidade com a resolução TCA nº 62 barra 2008 a segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 58 e 86 mandado de citação do senhor Raimundo Celso Lima Verde a folha 97 que não se efetivou em face do seu falecimento conforme certidão de folha 99 processo foi recebido no Ministério Público de Contas em 16 de janeiro de 2015 ocasião em que foi sugerida a citação do senhor Romário Tavares Dávila também responsável pela gestão no período de 8 de julho de 2012 a 31 de dezembro do mesmo ano segundo a inspetoria emitiu relatório técnico complementar de folhas 120 a 132 processo retornou ao Ministério Público de Contas no dia 25 de maio de 2016 segunda análise após a fase do contraditório restaram as seguintes falhas e irregularidades um ausência do relatório circunstanciado da análise da gestão orçamentária financeira patrimonial e operacional produzido pelo controle interno e do demonstrativo dos contratos convênio acordos e ajustes celebrados conforme determinação dos itens 3 e 13 do anexo 5 da resolução 62 infringência do artigo 37 inciso 21 da constituição federal de 88 e artigo 2 da lei 8666 barra 93 pela contratação do serviço dos senhores João Tota Soares Figueiredo Filho no valor de 5 mil reais em 14 de fevereiro de 2012 e Jairo Teles de Castro também no valor de 5 mil reais em 28 de dezembro de 2012 referente a prestação de serviço de assessoria jurídica com a finalidade de emissão de parecer infringência do artigo 37 inciso 21 também da constituição artigo 2 da lei de licitação pela contratação de serviço do senhor Joares Barroso Falcão no valor de 9 mil reais referente a prestação de serviço de assessoria e consultoria de movimentação de processos sendo um pagamento no valor de 4 mil e outro de 5 infringência do mesmo dispositivo constitucional e do mesmo dispositivo também da lei de licitação pela contratação da empresa Vance assessoria auditoria contábil limitada pelo período de 4 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro do mesmo ano no valor de 15 mil 134 reais e 4 centavos pagamento de forma irregular à distribuidora Lubrais combustíveis limitada no valor de 104 mil 665 reais contra a renda resolução número 001 barra 09 portaria número 31 barra 09 que regulamenta a instituição e aplicação de verbo indenizatória infringência aos artigos 31 e 74 da constituição do estado do Acre pela inexistência de controle interno em relação a prestação de serviços de assessoria jurídica a área técnica relatou que foram realizados dois pagamentos no valor de 5 mil a cada prestador em um valor total de 10 mil sem a realização de procedimento licitatório em sua defesa o gestor alega que a contratação deu-se em virtude da ausência do único assessor jurídico da Câmara nas duas ocasiões sem anexar qualquer comprovação entendemos que tal justificativa não subsiste tendo em vista que há nos quadros funcionais da Câmara Municipal o cargo de diretor de assuntos jurídicos conforme anexo 2 da lei número 545 de 20 de julho de 2010 que institui o plano que institui o plano de cargos carreira e vencimentos do Poder Legislativo Municipal a respeito do assunto a jurisprudência do Tribunal de Contas de Santa Catarina explana que em situação excepcional como falta transitória de titular de cargo efetivo de advogado assessor jurídico equivalente no quadro diante de motivação faz-se nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal que é a contratação temporária e na hipótese de serviços específicos que não possam ser executados pela assessoria jurídica da Câmara poderá ser realizada justificadamente a contratação da prestação de serviços definidos no objeto através de escritório de advocacia ou de profissional do direito com habilitação especializada mediante a realização de processo licitatório na forma da lei 8666 barra 93 ou por meio de procedimento de inexibilidade de licitação só admissível para atender a serviços de caráter singular e desde que o profissional seja reconhecido como de notória especialização na matéria objeto da contratação devidamente justificado e comprovados nos termos do disposto do artigo 25 inciso 2 parágrafo 1 combinado com os artigos 13 inciso 5 e parágrafo 3 e 26 do mesmo dispositivo observada a determinação contida nos artigos 54 e 55 bem como os princípios que regem a administração pública quanto a contratação do serviço do senhor Juarez Barroso Falcão no valor de 9 mil reais referente a prestação de serviços de assessoria consultoria de movimentação de processos realizada sob argumento de dispensa de licitação foi refutado pela análise técnica por estar fora das hipóteses previstas em lei e por não observarem as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexibilidade embora o valor total da contratação tenha ultrapassado o limite em apenas mil reais o agravante está no objeto do contrato uma vez que não foi aquisição de materiais equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos para o produtor empresa ou representante comercial exclusivo portanto não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 25.1 combinado com o artigo 13 ambos da lei 8666 barra 93 por outro lado não tendo sido decretado ao justificar a qualquer situação de emergência ou calamidade incabível a hipótese do artigo 26 parágrafo único inciso 1 combinado com o artigo 24 inciso 5 do mesmo diploma legal temos o mesmo posicionamento quanto a contratação da empresa avance assessoria auditoria contábil limitada no valor de 15 mil 134 reais e 4 centavos sob o argumento de inexigibilidade de licitação os documentos enviados pela defesa não foram capazes de sanar a falha apontada no entanto entendemos que apesar da responsabilidade da contratação ser do senhor Raimundo Celso Lima Verde gestor à época da realização do contrato com a empresa ele perdurou por todo exercício atingindo também a gestão do seu sucessor em relação em relação ao pagamento da distribuidora Lubraz combustíveis limitada no valor de 104 mil 665 reais considerado irregular pela área técnica uma vez que contrariou a resolução número 001 barra 2009 portaria número 31 barra 2009 que regulamenta a instituição e aplicação da verba indenizatória é necessário fazer algumas ponderações a segunda inspetoria identificou que os pagamentos realizados à empresa Lubraz ocorreram na gestão do senhor Raimundo Celso de Lima Verde que veio a falecer e o senhor Romário Tavares Dávila foi presidente da câmara no período de 24 de julho de 2012 a 31 de dezembro do mesmo ano em consulta ao SIAPC a área técnica observou que os pagamentos de fato ocorreram na gestão do senhor Raimundo Celso de Lima Verde que nem chegou a ser citado para esta corte de contas conforme certidão de folha 99 portanto opinamos pelo arquivamento da matéria nos termos do artigo 172 do regimento interno do TCE combinado com o artigo 212 do regimento interno do TCU pela impossibilidade de desenvolvimento válido e regular do processo no tocante ao período relacionado ao senhor Raimundo Celso de Lima Verde ante o exposto este MPC opina pela emissão de acórdão considerando irregular a prestação de contas em tela de responsabilidade do senhor Romário Tavares Dávila com fulcro no artigo 51 inciso 3 a linha B da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela aplicação da multa sanção prevista no artigo 89 inciso 2 da citada lei ao senhor Romário Tavares Dávila para as irregularidades noticiadas nos itens 1 e 4 desparecer referente ao seu período de gestão aos quais conseguiram graves infringências às normas legais pertinentes dosada a critério do plenário e por último pela remessa de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entenderam adotar em razão do que foi noticiado no item 2 3 e 4 desparecer e o que consta nos artigos 89.100 da lei 8666 barra 93 o pronunciamento ministerial ele é datado de 28 de junho de 2016 é o pronunciamento passamos ao voto folheando os autos denota-se que das impropriedades detectadas ao final da instrução decorrem de erros procedimentais e formais de cunho administrativo e contábil dos quais não resultaram danos ao erário apresentando-se portanto como passíveis de correção nas próximas edições da matéria portanto aqui sanáveis conforme precedente a época desta costa então os erros já foram destacados são cinco quanto a primeira impropriedade a ausência do relatório da análise de gestão orçamentária financeira circunstanciada patrimonial operacional produzido pelo controle interno e do demonstrativo dos contratos convênios e acordos e ajustes celebrados deixo também de considerar como irregular irregularidade opinando pela ressalva deste item em razão da instrução não comprovada não comprovar prejuízo de análise das contas em face da ausência de tais informações e ainda os precedentes desta corte contas que não considerava como irregularidades as épocas dos fatos quanto a a segunda terceira e a segunda terceira e quarta irregularidade que trata de pagamentos sem processos licitatórios deixo aqui no caso concreto a segunda IGCE manteve aqui a irregularidade sob o argumento de que não realizou os respectivos processos licitatórios para as contratações todavia quanto a estas falhas formais temos a esclarecer o seguinte primeiro inicialmente esclarecemos que a regra é o procedimento licitatório não tem dúvida todavia pelo custo de uma licitação que varia aqui entre 3 a 7 mil reais aqui no Acre muitas vezes realizar esse procedimento não se quaduna com o princípio da eficiência previsto na Constituição Federal destacamos aqui os cálculos já feitos em outros processos usando aqui o IGP e o IPCA resta demonstrado que os valores praticados atualmente estão demasiadamente defasados vale lembrar também que existem leis recentes que trazem valores mais atualizados foi o caso como o estatuto das empresas públicas e sociedade e economia mista que colocaram os valores aqui de serviços e compras de 50 mil e obras e serviços de engenharia de 100 mil reais assim a ultrapassar o valor da dispensa da lei de licitação já que o valor específico da contratação de cada uma das prestações de serviços discriminadas acima não foram superior ao valor de 24 mil logo não vislumbro prejuízo ao erário somente por este fato em razão de ter ultrapassando somente o limite legal desatualizado nós fizemos aqui os cálculos atualizando os valores pelo IGPE M da Fundação Getúlio Vargas Brasil IPCA o valor mínimo é 36 mil reais para hoje e então não ultrapassou aqui daí que não consideramos aqui como uma irregularidade essa situação quanto a quinta impropriedade pagamento de verbas identizatórias também temos a considerar já aqui temos um uma observação que mais uma vez tem existe um marco temporal que é 2015 estabelecido por este tribunal para este tipo de despesa em decisões anteriores desta corte contas quanto a sexta irregularidade a inexistência de controle interno da Câmara Municipal também mantém o mesmo entendimento já expulsado em votos anteriores na ocasião esta corte não julgava como irregularidade a ausência de um sistema de controle interno nestas câmaras mas como ressalvas no qual mantenho o mesmo entendimento deixo por fim de sugerir a aplicação de multa ao ex-gestor Romário Tavares Dávila por entender que a pretensão punitiva foi alcançada pela prescrição quinquenal em face do período decorrido 1º de 4.013 e o julgamento abril de 2018 ante o exposto e consubstanciado nas observações acima voto nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 9.3 como regular com ressalva a prestação de contas da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul referente ao exercício orçamentário financeiro de 2012 e responsabilidade dos senhores Raimundo Celso Lima Verde falecido em 13 de 7 de 2013 e do senhor Romário Tavares Dávila valendo como ressalva que a ausência de relatórios constanciada análise de gestão orçamentária financeira e operacional produzida pelo controle interno e do demonstrativo dos contratos convênios acordos de ajustes celebrados conforme determinação dos itens 3 e 13 do anexo 5 da resolução TCE 62 de 2008 pela notificação do então gestor do resultado deste julgamento pela recomendação atual gestor que corrija nas próximas edições da espécie as falhas catalogadas e finalmente pelo arquivamento dos altos eu voto senhores conselheiros e conselheiras em regular com ressalto em votação com a palavra do conselheiro José Augusto se eu continuo com o meu voto anterior eu voto pela irregularidade em face às impropriedades apontadas dos relatórios ministerial o gestor Romário e arquivamento em relação e não aplico a multa mesmo porque eu não vou dividir por dois uma situação que está não sei nem onde conselheiro Antônio Jorge Malheiro senhora eu vou ter o mesmo entendimento de vossa excelência mas talvez com uma pequena diferença que é o seguinte nesta prestação de contas como nós temos feito em alguns processos que já passaram por aqui nós tivemos dois gestores um que foi presidente da Câmara do dia 1º de janeiro até o dia 7 de julho quando ele se afasta para o falecimento e o outro que assume dia 7 de julho e vai até 31 de dezembro então aqui nós temos que dar uma pronúncia sobre as contas de um e sobre as contas do outro que é para não sermos injustos então com as contas que vão do dia 1º de janeiro ao dia 7 de julho dado o falecimento como disse o doutor Paquet na leitura do doutor Sérgio Cunha corretamente fica faltando aqui o pressuposto de válido irregular para o prosseguimento do processo e é nesta fase que nós temos o pagamento das verbas de gabinete de 15 mil através de combustível então aqui nós não podemos julgar essas contas essas contas elas estão então pelo arquivamento porque não tem pressuposto válido porque não houve citação ele falece antes de qualquer citação então essas contas aqui a gente tem que ir pelo arquivamento das contas do senhor Raimundo Celso Lima Verde e restam então agora as contas do senhor Romário Tavares o senhor Romário Tavares chega com medo das contas do combustível e tranca o combustível e aí ele comete as falhas que vossa excelência coloca do controle interno que é dos dois ele tem também e as outras a seguir mas ele faz uma contratação de 9 mil e aqui sim então aqui como a contratação de 9 mil ele ultrapassa mil reais acima do limite e esse tribunal já definiu que até 8 mil ele entende que é de pequena monta etc 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 então por essa linha eu acompanho vossa excelência nas contas do senhor Romário como regulagem com ressalva porque aí ele não faz em propriedade do pagamento de verbas indenizatórias através de combustível e nas contas do senhor Raimundo Celso Lima Verde eu peço apenas o arquivamento em falta em face do seu falecimento antes da citação é como o voto eu incorporo fazer essa distinção e voto o relator e modifico o meu voto em função desta situação que está correta conselheiro Antônio Cristóvão mesmo entendimento também senhor presidente conselheira Lucinéia o meu voto nesse processo é em relação ao gestor Raimundo Celso Lima Verde pelo arquivamento em relação Romário Tavares eu voto pela irregularidade da pressão de contas dele e aplico a multa de 3.570 conselheira do cinema determinando o recolhimento dela no prazo legal eu voto com entendimento concluído por maioria no termo do voto do conselheiro relator eu retiro os dois próximos processos e passamos para o processo 20.539 trata-se de auditoria de conformidade que tem como finalidade verificar o fornecimento e o consumo de combustível durante o exercício 2014 na prefeitura municipal de Jordão de responsabilidade do então prefeito senhor Elcio de Lima Freitas o corpo técnico do TCE emitiu relatório de análise as folhas 63 barra 120 e relatório de análise técnica conclusivo também as folhas 152 barra 61 e 194 barra 199 citação ocorrida a defesa tem duas oportunidades o ministério público fez pronunciamento as folhas 204 barra 206 é o relatório senhor conselheiro de conselheiros com a palavra o nobre procurador trata-se de auditoria de conformidade na prefeitura municipal de Jordão com o objetivo de verificar o fornecimento e o consumo de combustível durante o período de 2014 a análise técnica inicialmente procedida constatou a existência das seguintes falhas e irregularidades contratação de empresa para o fornecimento de combustível com valores superiores aos praticados no mercado ou fixados por órgão oficial competente ausência de designação de representantes da administração para acompanhar e fiscalizar a execução contratual fragilidade no processo de fiscalização da execução ou do fornecimento do combustível contratado pagamento de combustível sem a devida comprovação de fornecimento no valor de 31.663 reais e 20 centavos aquisição de combustível sem o devido processo licitatório descumprimento das regras editalícias quanto ao local de entrega de combustível contratado perfazendo um gasto com transporte no valor de 23.262 reais e 46 centavos regularmente citado para defesa o responsável aproveitou a oportunidade embora o tenha feito a destempo o relatório conclusivo da análise técnica constatou que os argumentos apresentados pela defesa justificaram a contratação de empresa com valores superiores aos praticados no mercado ou fixados por órgão oficial competente permanecendo contudo as demais falhas inicialmente catalogadas pelo que sugeriu a devolução de 31.663 reais e 20 centavos em razão dos gastos sem a devida comprovação da finalidade pública e a aplicação de multa ao responsável por determinação do nome conselheiro relator foram juntados aos autos a petição de folhas 166 a 167 e os documentos de folhas 168 a 191 o relatório complementar da análise técnica constatou a comprovação do fornecimento de combustível pendente no montante de 31.663 reais e 20 centavos confirmando o valor desembolsado no exercício de 2014 na ordem de 404 mil 791 reais e 6 centavos por outro lado manteve as demais impropriedades sugerindo aplicação de multa ao responsável o processo foi encaminhado a este órgão em 2 de agosto de 2017 analisando detidamente o feito constata-se que o ente não designou formalmente um representante da administração para acompanhar a execução e fiscalização dos contratos de fornecimento de combustível no exercício de 2014 o que contraria o disposto no artigo 67 cap. parágrafo 1º da lei 8666 barra 93 a figura do fiscal é muito importante para o acompanhamento das ocorrências relacionadas com a execução dos contratos pois além dele acompanhar todos os abastecimentos do município deve informar sobre eventuais vícios irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados pela empresa contratada propor soluções para regularização das faltas e problemas observados bem ainda as sanções que entender cabíveis no caso em tela a ausência do fiscal gerou fragilidade no processo de fiscalização da execução ou do fornecimento do combustível contratado notadamente porque não restou verificado anotações em livro ou formulário próprio das ocorrências relacionadas com a execução dos contratos de fornecimento de combustíveis nem tampouco a existência de atos normativos para controle da frota de veículos e demais equipamentos abastecimento e o fornecimento de combustíveis nos postos credenciados contribuindo para as falhas horas citadas ademais verifica-se que o órgão municipal realizou a aquisição de 5.702 litros de combustíveis da empresa A Rodrigues Maia sem o devido processo licitatório e sem qualquer justificativa plausível para eventual contratação direta seja por dispensa ou inexibilidade de licitação o que contraria a Constituição Federal artigo 37 inciso 21 e a lei de licitação em contratos embora a defesa tenha informado que a empresa A Rodrigues Maia era a única fornecedora do produto naquele município bem ainda que ela não tinha interesse de participar do processo licitatório o fato é que o responsável não conseguiu lastrear seus argumentos em prova principalmente porque deixou de acostar aos autos o procedimento de contratação direta com a sua devida justificativa além disso vale registrar que para a realização de despesas através de contratação direta por dispensa de licitação a administração deve observar o valor total dos dispêndios previstos para aquisição desses produtos ao longo do respectivo exercício financeiro e não durante o mês evitando-se a configuração do fracionamento irregular de despesas no caso em tela os pagamentos realizados em favor da empresa A Rodrigues Maia no valor de R$ 28.097,10 decorrente do fornecimento de combustíveis excederam o limite previsto para a dispensa de licitação caracterizando o descumprimento da lei 8666-93 e por consequência a burla ao processo licitatório igualmente verifica-se que houve descumprimento das regras editalistas quanto ao local de entrega do combustível contratado que levaram o ente a realizar nova despesa com transporte de combustíveis no valor total de R$ 23.262,46 que poderiam ter sido evitadas se tivesse realizado o planejamento adequado ante os postos este Ministério Público de Contas opina 1. Pela condenação do senhor Elson de Lima Farias prefeito à época a devolver aos cofres públicos a importância de R$ 23.262,46 atualizada e acrescida dos juros de mora devidos nos termos do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em virtude do injustificado dano erário 2. Pela aplicação de multa acessória ao senhor Elson de Lima Farias dosada a critério do plenário em razão do dano causado ao erário consoante disposto no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela aplicação de multa sanção ao mesmo gestor dosada a critério do plenário em razão das graves infringências às normas legais verificadas nos autos consoante disposto no artigo 89 inciso 2 da lei complementar número 38 barra 93 e 4 pelo encaminhamento de cópia da decisão ao ministério público do estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias em razão do descumprimento da lei de licitações e contratos é o pronunciamento Obrigado nobre procurador em face dos dados apresentados nos autos verifica-se que a análise técnica apontou falhas concernentes às licitações e na execução de contratos descritos resumidamente aí já pelo nobre procurador quanto às falhas apontadas textos às seguintes considerações um tocante à não designação formal fiscal de contrato de fato o gestor deixou de obedecer ao regramento legal do artigo 67 parágrafo primeiro da lei geral de licitações efetivamente a desobediência deste dispositivo poderia gerar sérios prejuízos ao erário por falhas na execução contratual entretanto a equipe técnica não demonstrou no caso concreto falhas de execução que ensejassem prejuízo ao erário municipal não se pode ouvidar que este é um dos municípios isolados do estado do Acre que carece de pessoal qualificado além de sofrer com a ausência de logística de transporte e tantos outros problemas portanto não restando constatado prejuízo ao erário deixo de considerar como irregularidade considerando como falha formal passível de correção nas próximas edições de expensas no mesmo sentido quanto à contratação direta de combustível em face de diversos problemas que este município se encontra atualmente em 2014 que era em 2014 era ainda mais grave entre eles carência de pessoal e de logística de transporte também deve ser analisado de forma diferenciada não resta demonstrar nos altos prejuízo ao erário e muito menos atos de má fé que ensejassem prejuízo em face de falhas formais portanto no caso deixo também de considerar como com irregularidade tal item considerando como falha formal passível de correção nas próximas edições da espécie quanto às falhas do item 1.4 manifestou entendimento para acolher em parte os argumentos apresentados pela defesa sem devolução do valor pago pelo transporte aqui a área técnica faz a seguinte conclusão pelo exposto considerando que o gestor não apresentou documentos capazes de alterar a situação encontrada permanece o descumprimento das regras idílicas quanto ao local de entrega do combustível contratado para o exercício 2014 entretanto considerando que o pagamento do serviço de transporte abrangeu outros produtos além do combustível esta equipe de auditoria se manifesta apenas pela infração dos artigos 40 inciso 2 e 66 da lei federal número 8.666 barra 9 3 não havendo manifestação pela devolução do valor pago pelo transporte feito estes esclarecimentos e após analisarmos as ocorrências descritas nos relatórios de auditoria bem como nas defesas apresentadas pelo responsável arrolado nestes autos e reconhecendo o enorme esforço dispendido pela equipe de auditores na presente instrução acolho parcialmente as conclusões da mesa então nosso voto é pela notificação do atual prefeito para conhecimento do que foi apurado nos relatórios técnicos as folhas 152 barra 161 e 194 barra pela recomendação ao atual gestão para que Doravante realize contratações com prévio procedimento licitatório excetuando as situações previstas nos artigos 17 24 e 25 casos de contratação direta desde que devidamente justificada notificação ao senhor elson de lima farias do resultado deste julgamento e logo após pelo arquivamento dos autos o nosso voto senhores conselheiros senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge excelência vossa excelência vota apenas pela notificação eu queria pedir vênia nesse processo que aqui nós temos dois fatos apontados um é o da existência de aquisição de combustível sem licitação e o outro de pagamento de frete para transporte de combustível para Jordão adquirido em Taruacá sendo que o contrato dizia que o combustível tinha que ter sido entregue em Jordão então nesta linha eu queria neste primeiro fato em que pese que a instrução diz ah mas junto com o combustível foi também carregado outras coisas nós sempre temos que ter presente que toda vez que eu transporto combustível o maior volume que eu vou transportar é efetivamente combustível não é as outras coisas e aqui se a instrução queria adentrar no processo tinha que ver o que foi colocado a mais porque aqui eu tenho uma despesa desnecessária de transporte de combustível de 23.262,46 como bem aponta o parqueio e aqui eu estou 100% de acordo e eu não tenho nada que me diga que eu não fiz essa despesa para transportar o combustível então lógico sempre que eu transporto combustível eu posso colocar em cima alguma coisa mas dificilmente eu transporto alguma coisa para no meio levar combustível então eu entendo que está correta a postura do 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 ministério público e aí então pela devolução dos 23.262,46 reais acrescidos da multa de 10% em função do transporte que não estava previsto no contrato de fornecimento de combustível e como nós temos também agora de um outro lado a licitação a compra de combustível sem licitação aqui eu aplico a multa de 14.280 é como voto senhora conselheiro Antônio Cristóvão mesmo entendimento entendimento do conselheiro Malheiros é conselheira do Cineia voto acompanhando o entendimento do conselheiro Antônio Malheiros conselheira Nalu Gouveia o relator ficou empate é tu desempata não ele já vou ler o relator eu sou o relator eu estou sem presidente só está no exercício pois ele já votou já está computado mas ele pode votar com o voto dele mas tem 3 a 3 mas ele vota a outra vez se no caso não voto Minerva já aconteceu já aconteceu então acompanho o voto da nossa relatoria por maioria nos termos do voto do conselheiro relator passamos para o processo 126.808 com a palavra a conselheira do Cineia Benício de Araújo obrigada excelência senhor procurador chefe senhoras e senhores conselheiros tratos altos da tomada de contas do fundo de desenvolvimento de recursos humanos do estado do Acre relativo ao exercício 2016 de responsabilidade da senhora Savana Leite de São Paulo Carvalho conforme estabelece a portaria 59 de 26 de maço de 2008 que define a tramitação houve a atuação registro e distribuição por parte da secretaria das sessões e o encaminhamento a DAF que através da primeira inspetoria se manifestou considerando regulares as contas do fundo de desenvolvimento de recursos humanos do estado do Acre folhas 4 e 5 encaminhados altos ao Ministério Público de Contas seu ex-procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira manifestou-se a folha 17 ao relatório senhor presidente com a palavra nobre procurador trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão do fundo de desenvolvimento de recursos humanos sob a responsabilidade dotada de seus documentos de estilo a instrução atestou a conformidade das peças dos atos analisados isto posto sem maiores considerações concordamos com o seu julgamento como regular a teor do inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra a nobre relatora tratos altos da tomada de contas do fundo de desenvolvimento de recursos humanos do estado do Acre exercício 2016 responsável senhora savana leite de saca carvalho a qual será analisada de acordo com as previsões contidas na 101 de 4 de maio 2000 e lei 4.320 ainda na resolução 87 de 2013 desta corte nesse caminho passo a análise dos dados constatou-se conforme evidenciado nos balanços orçamentários financeiros que não houve a movimentação de recursos pelo fundo de desenvolvimento de recursos humanos do estado do Acre no exercício 2016 até porque pelo teor da lei estadual 3.098 de 29 de 2015 foram estimadas receitas e despesas no valor de 1 real fato também observado nos exercícios de 2014 e 2015 consoante as leis estaduais número 2.831 de 27 de 12 de 2013 e 2.882 de 10 de 12 de 2014 sendo cabível portanto a notificação do senhor governador do estado para que este informe as providências que estão sendo adotadas no intuito de que o referido fundo possua a efetividade ou as medidas necessárias à sua extinção ante exposto voto nos termos do artigo 51 inciso 1º da lei complementar de soldado número 38 barra 93 pela aprovação da prestação de contas do fundo de desenvolvimento de recursos humanos do estado do Acre relativo ao exercício 2016 de responsabilidade da senhora savana leite de sá paulo carvalho considerando a regular pela notificação do excelentíssimo senhor governador do estado do Acre para que informe as providências que estão sendo adotadas para a operacionalização do fundo de desenvolvimento de recursos humanos do estado do Acre considerando a ausência de efetividade detectada nestes autos e remessa dos autos ao arquivo após a formalidade de estilo é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro José Augusto o ponho conselheiro Antônio Jorge Marinho o ponho o voto conselheiro Antônio Cristóvão o ponho a relatora conselheiro conselheira na Lugoveia senhor presidente eu vou acompanhar o voto da relatora mas eu acho que é uma boa discussão se fazer aqui dentro do tribunal com relação a esses fundos porque veja só nós estamos dizendo que ele não tem efetividade nós estamos falando que ele não tem e essa redação ela é muito boa é a conselheira está corretíssima no sentido de dizer que ele não tem efetividade dando um prazo para o governador mas mesmo assim nós estamos pedindo a regularidade das contas mas eu acho que é importante a gente fazer essa discussão eu acompanho o voto da relatora mas eu penso que seria uma boa oportunidade senhor presidente gostaria que o senhor está na presidência tomasse a providência da gente fazer essa discussão com relação a esses fundos são fundos que não contribuem em nada eles são regulares conselheira porque dos atos observados não há ato então não tem como não ser regular não tem como não ser aprovado porque não tem nenhum ato que esteja contrário porque ele não funciona exatamente mas você vê que há uma há uma situação aí que tem que ou fazer ele funcionar ou fazer a sua extinção exatamente então há uma situação aí que não que não está bem que não mas mas eu acho que enquanto a gente não discutir aqui dentro do tribunal eu acho que o voto é esse mesmo é como a senhora disse no ato de um ano a prestação dele é isso agora como é que pode aí colocam no PPA ainda atribuem para mais vergonha zero não sei o que e ainda ou um real na verdade eles colocam um real me permitam uma parte que também é importante que a gente faça discussão enquanto órgão de controle se vale a pena você abrir processo ou abrir processo porque no PPA eles colocam um real geralmente esse aí não é zero não é um real quer dizer o trajante o trajante na assembleia que não faz essa discussão que é um absurdo que a assembleia tem que ser chamada ao palco para poder fazer já que é o primeiro momento é lá que faz a votação da lei do PPA então eu voto com a conselheira que está corretíssima mas eu acho presidente que a gente poderia conduzir essa discussão se você me permitiu um segundo pode não ter finalidade aspas mas tem custo era bom olhar todos esses fundos custos para o Estado que é o retorno real essa é a nossa função como controle externo economicidade e aí vai é constitucional é obrigação nossa mas Marcos separa o joio do trigo cada coisa uma coisa nossa função nós temos que cumprir deveria mostrar o que está causando de prejuízo ao Estado isso aí nada mais é o Estado brasileiro precisa ter uma revisão total então por maioria nos termos do voto na unanimidade nos termos do voto a conselheira relatora que permanece com a palavra senhor presidente também tratos altos neste feito da prestação de contas do fundo de desenvolvimento científico e tecnológico é mais um dos fundos exercício 2016 responsável senhor Mauro Jorge Ribeiro em 28 de abril de 2017 por meio do ofício número 75 as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte evidenciando a tempestividade de ingresso nos termos da legislação regente houve autuação registro distribuição por parte da secretaria das sessões conforme estabelece a legislação que rege a matéria e foi encaminhado a DAP que se manifestou via primeira inspetoria geral de controle externo pela regularidade das contas apresentadas os autos foram encaminhados ao ministro do público de contas e a manifestação foi do seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira a folha 27 é o relatório senhor presidente uma palavra do nobre procurador trata-se de prestação de contas tempestivas de gestão do fundo de desenvolvimento científico e tecnológico sob a responsabilidade do senhor Mauro Jorge Ribeiro dotado de seus documentos de estilo a instrução atestou a conformidade das peças e atos analisados isto posto sem maiores considerações concordamos com seu julgamento como regular a teor do inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento obrigado novo procurador com a palavra relatora da mesma forma senhor presidente igual ao outro que eu já deixo aqui de ler ante o exposto o voto nos termos do artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual número 38 presidente senhoras e senhores senhores e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro Antônio Jorge e a Lima e a Lima e a Lima Goveia senhor presidente cumprimento a todos os conselheiros e a conselheira Dulce na sua presidência cumprimento também doutor Sérgio Cunha nosso procurador chefe senhoras e senhores bom dia trato os autos da prestação de conta do instituto de terra do Acre exercício 2015 de responsabilidade da senhora Janaína Guedes Bezerra Dourado diretora presidente do instituto de terra do Acre e Terac em cumprimento ao artigo 61 inciso 2 da constituição estadual artigo 36 inciso 1 da lei complementar estadual 3193 e artigo 6 inciso 3 do regimento interno a prestação de conta foi encaminhada tempestivamente no dia 22 de maio ela também tem toda a instrução aqui colocada pela a nossa IGCE a senhora Janaína Guedes Bezerra Dourado diretora presidente da época foi devidamente citada e o ministério público de conta por meio de luz procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira pronuncia-se as folhas 114 e 115 é o relatório seu presidente pois não nobre conselheira que registramos a presença do nosso ex-deputado federal Fernando Melo acompanhado do amigo está feito o registro seja bem-vindo nobre deputado passamos a palavra ao novo procurador trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade da senhora Janaína Guedes Bezerra Dourado diretora presidente da entidade dotada de seus documentos de estilo a análise inicial apontou em seu desabono as seguintes incorreções ausência de identificação do profissional da área de contabilidade ausência do responsável pelo controle interno no período de 1º de janeiro de 2015 a 8 de outubro do mesmo ano ausência de certidão de auditoria em desacordo com o item 16 do anexo 6 da resolução TCE número 87 barra 2013 conta bancária com salda maior no montante de 4.375 reais e 56 centavos ausência dos extratos dos extratos de duas contas bancárias melhor três contas bancárias demonstrando os saldos em 31 de dezembro do exercício bem como da conciliação bancária desta última contrariando o disposto no artigo segundo caput parágrafo quarto combinado com o item 6 da resolução TCE número 87 barra 2013 divergência no montante de 4.378 reais 66 centavos entre o total registrado na conta estoques do balanço patrimonial e o saldo apresentado no relatório de movimentação mensal do almoxarifado ausência de inventário de bens imóveis no montante de 1 milhão 137 mil 31 reais e 41 centavos registrado no balanço patrimonial divergência de 7 mil 604 reais e 24 centavos entre o valor registrado como perdas involuntárias no demonstrativo das variações patrimoniais e o total apresentado no documento pertinente consignação de 137 reais e 7 centavos datada de 1º de junho de 2015 referente ao empenho e aqui consta o número do empenho nota de pagamento credor é copervéu cooperativa de veículos do estado do Acre que não foi devidamente baixada e a não instauração de processos administrativos disciplinares para apuração de responsabilidade sobre os fatos que levaram ao pagamento de indenizações ao senhor Clelmo José Costa Prado no montante de 4 mil 344 reais e ao senhor João Jackson Ferreira da Silva no valor de 4 mil 925 reais e 54 centavos citada a responsável a resposta acostada segundo a análise saneou boa parte do apurado porém restaram reafirmados os itens 2.1 e 2.10 do relatório complementar que se referem a ausência de indicação do profissional da área de contabilidade e não estar ação de processos disciplinares para apuração de responsabilidade sobre o pagamento de indenizações nessas condições concordamos com o seu julgamento como regular com ressalva nos termos do inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo as incorreções mencionadas como determinação para prevenção e correção cabíveis é o pronunciamento com a palavra nobre relatora quero também aproveitar a oportunidade de cumprimentar os amigos Fernando e o doutor cesário sejam sempre muito muito bem vindos como também o voto vai no mesmo sentido senhor presidente do ministério público de contas emitir acordo com fundamento no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 3893 considerando regular com ressalvas a prestação de conta do instituto de terra do do acto exercício 2015 de responsabilidade da senhora Janaína Guedes bezerra dourado diretora presidente à época valendo como ressalva a ausência de ato de nomeação da contadora e a ocorrência de sinistro sem abertura de processo administrativo disciplinar à época notificação a senhora Janaína Guedes bezerra dourada ex-diretora presidente do instituto de terra do acto e o atual diretor presidente do teo dessa decisão a ser proferida para as providências cabíveis para as próximas edições da matéria da ciência ao governador e assembleia legislativa do estado do acto do teo dessa decisão após a formalidade de estipo pelo arquivamento do feito é o voto senhor presidente votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanho o conselheiro Antônio Jorge Marcos acompanho o voto o conselheiro Antônio Cristóvão qual é a relatura qual é a relatura senhor presidente na unanimidade nos termos do voto da conselheira relatura que permanece com a palavra senhor presidente esse é um processo de expressão na prefeitura de Santa Rosa do Purus bem parecido com o que nós tivemos já votações agora de Epitácio Holândia ela vem para verificar a existência de atos nulos e descumprimento de medida prevista na lei de responsabilidade mediante o cumprimento de metas de resultado entre receita e despesa e obediência a limites e condições no que se refere a geração de despesa com pessoal no exercício de 2015 e 2016 solicitado pela DAFA folha 2.6 em sua análise a diretora de auditoria financeira e orçamentária por meio da segunda EGCE constatou por meio dos relatórios de gestão fiscal de 2016 e relatório de prestação de conta dos exercícios de 2014 e 2015 que o limite da despesa de pessoal do município de Santa Rosa do Porus no exercício de 2014 a 2016 se manteve sempre acima do permitido pela lei de responsabilidade fiscal de 54% a exceção do terceiro quadrimestre de 2016 que o apresentou percentual de 53,34% mesmo assim o município encontrava-se acima do limite prudencial que é de 51,30% não podendo praticar os atos mencionados no artigo 22 parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal observadas as exceções previstas na própria lei somada a isso foi verificado primeiro que o gestor realizou no exercício de 2016 processo seletivo e a respectiva convocação de 91 servidores e a prorrogação do concurso público pagamento de hora extra durante todo o exercício de 2015 no valor total de 17.519,46 e de 11.938,42 no decorrer de 2016 que somado totalizam 29.457,88 reais nomeações de 96 cargas em comissão durante 2015 e 2016 e em 2015 20 nomeações em 2016 totalizando 56 nomeações por fim considerou que o gestor praticou os atos acima enumerados de forma irregular pois está em desacordo com a previsão descrita no artigo 22 parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal e a municipalidade encontrava com a despesa de pessoal no percentual de 61,59 no primeiro quadrimestre de 2014 permanecendo acima do limite nos quadrimestres subsequentes ou seja primeiro quadrimestre de 2015 o que impediria de realizar atos que acarretasse despesa com pessoal face às vedações impostas para a lei de responsabilidade fiscal ao final opinando pela aplicação de multa ao gestor em face das ações que aumentaram a despesa de pessoal antes mesmo da adoção de medidas para a recondução do excesso do limite da despesa com pessoal descobrindo assim as vedações da lei de responsabilidade fiscal o gestor foi regularmente citado ministério público procurador ministério público de contas por meio de seu procurador doutor mario sérgio de oniveira manifesta-se a folha 34 é o relatório senhor presidente com a palavra o nobre procurador fiscaliza-se a existência de eventuais atos de admissão de pessoal nulos entre 2015 e 2016 por descumprimento a lei complementar federal número 101 barra 2000 no âmbito do poder executivo de santa rosa do purus sob a administração do senhor rivelino da silva mota ex-prefeito a despesa com pessoal da unidade passou por redução notadamente a partir do primeiro quadrimestre de 2015 porém não chegou a atingir o patamar capaz de autorizar o seu aumento mesmo assim houve a admissão de 91 servidores entre efetivos e temporários e o gasto com horas extras no período da ordem de 29.502 reais e 88 centavos bem como a prorrogação de certames seletivos citado responsável não houve resposta isto posto sugerimos o reconhecimento da nulidade dos atos que aumentaram a referida despesa sem observância dos artigos 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal bem como a comunicação do caso a câmara do município e ainda com a aplicação responsável da multa sanção correspondente a série de admissões ilegais promovidas sem prejuízo do acréscimo da multa prevista no parágrafo primeiro do artigo quinto da lei número 10.028 barra 2000 e do envio do assunto ao conhecimento do outro ministério público estadual é o pronunciamento a palavra nobre relatora obrigado senhor presidente pelo que consta dos atos verifica-se que conforme apurado pela equipe técnica o gestor não observou as vedações estabelecidas no artigo 22 parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal realizada no exercício 2015 2016 processo seletivo e a respectiva convocação de 91 servidores e a prorrogação dos concursos públicos o pagamento de hora extra a nomeação de 96 cargos em comissão que implicaram no período aumento de despesa com pessoal mesmo quando já se encontrava acima do limite definido pela lei inicialmente cumpri formar que apenas em relação às prorrogações decorrente do edital 002 de 2014 que tratava do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de cargo de psicólogo e nutrição psicólogo e nutrição o pleno dessa corte de conta ratificou decisão cautelar monocrática expedida pelo conselheiro José Augusto Araújo de Faria no dia 20 de 11 de 2014 determinando ao gestor a imediata suspensão do edital e que este viesse se abster de realizar as contratações para os cargos acima de escrito desses dois não dos outros desse modo considerando ainda que no processo TCE número 21.810 2016 que teve como objeto a prestação de conta do poder executivo de Santa Rosa do Purus exercício de 2014 de minha relatoria deu origem ao parecer prévio 655.2018 plenário julgado a unanimidade na milésima sexagésima nona exceção ordinária de 1º de 2018 considerando excesso de despesa com o pessoal poder executivo do município por atingir o percentual de 56,33 quando a lei exige 54 tendo sido encaminhada a Câmara Municipal para julgamento relativo às contas de governo por fim deve-se ressaltar que no presente caso no período hora analisado nos autos o período que nós estamos analisando nos autos ou seja exercício de 2014 2015 2016 não foi realizado por essa cor de conta quaisquer providência que impossibilitasse o gestor de se abster de praticar a conduta em desacordo com o artigo 22 parágrafo único da LRS exceto o acompanhamento no tocante a despesa com o pessoal decorrente das análises dos relatórios de gestão fiscal somada a isso é oportuno destacar a prisão do gestor ocorrido no dia 14 de nove de 2016 onde permaneceu preso por mais de 50 dias sendo solto no dia 8 de nove de 2016 durante a segunda fase da operação labor da Polícia Federal assim considerando que os atos que ensejaram as contratações prorrogação de concurso pagamento de hora esse nomeação de cargo em comissão se deram mais de um ano e meio e considerando ainda meu posicionamento nas decisões dos processos de ser 23.674 2017 e 23.676 voto para notificar o senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa atual prefeito de Santa Rosa do Purus para que reconduza as despesas de pessoal para o patamar exigido nos termos do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal uma vez que o limite atual da despesa com o pessoal do executivo municipal encontra-se no percentual de 62,4% notificar o senhor Revelino da Silva Mota prefeito à época do município de Santa Rosa do Purus acerca do teor dessa decisão 3. encaminhar a DAF para acompanhar as medidas a serem adotadas por aquela prefeitura a esse respeito é obrigatória redução da despesa de pessoal do executivo municipal remessa do apurado nesse feito a Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus para conhecimento e acompanhamento que entender pertinente e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra do conselheiro José Augusto eu voto conselheiro Jorge Malheiro senhor senhor eu queria pedir venne eu entendo perfeitamente o raciocínio da conselheira Nalu coerente mas eu queria pedir venne até porque com relação ao que a lei diz não é o fato do órgão fiscalizador atuar ou não atuar que vai fazer com que o ato ilegal vire ilegal ou legal vire ilegal então assim depois que a lei proíbe ou diz que é nulo determinada situação não é porque o órgão fiscalizador avisa ou não avisa que vai alterar alguma situação e eu estou colocando isso porque às vezes pode ficar aparecendo que quando o órgão de atuação por sua falha inoperância por qualquer situação ou porque não viu ou porque ele foi impossibilitado ele não se pronunciou sobre determinado caso que ele passa a ser legal então nessa situação que está aqui independentemente do que a gente tiver feito e realmente nós fizemos uma cautelação sobre uma situação não fizemos sobre outra mas o gestor sabia que estava acima do limite da despesa do pessoal e mesmo assim ele continuou porque ele recebeu a cautelar sobre uma determinada situação e mesmo que não seja sobre as demais ele já estava ciente de que estava acima do limite da despesa do pessoal e foi uma cautelar do conselheiro José Augusto então nessa situação e para a gente manter a decisão idêntica àquela que nós temos proposta nas outras situações eu voto e porque entendo que também o papel do tribunal de dizer que sim ou dizer que não não altera porque ele é só fiscalizador ele não altera o que a lei já diz então com essa situação eu voto pela nulidade dos atos efetuados quando praticados acima do limite da despesa quando o ente já estava acima do limite da despesa do pessoal os atos que praticaram que acarretaram aumento da despesa do pessoal que foram as admissões de 91 servidores o pagamento das horas extras pela notificação do atual gestor para reconduzir a despesa do pessoal limite legal quase ainda esteja acima e pela aplicação de multa de 14.280 ao gestor então a época é o senhor Revelino da Silva Mota é como voto conselheiro Antônio Cristóvão senhor presidente esse processo é evidente com o processo meu anterior já julgado eu vou seguir o meu mesmo voto que seria pela nulidade dos atos pela aplicação de multa de 14 mil e pela comunicação ainda pela comunicação à Câmara Municipal como vossa excelência propôs ao Ministério Público e ao TJ isso pela notificação do prefeito também para que retorne pelo encaminhamento a DAFO para que acompanhe e pela notificação dessas instituições já pelo nobre conselheiro Malheiro então eu acompanho nós estamos na mesma linha com o entendimento do nobre conselheiro Antônio Malheiro conselheira do Siné voto com o conselheiro Antônio Malheiro por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro encerrada a votação passamos as comunicações com a palavra o nobre procurador eu quero agradecer a todos que colaboraram para a realização dessa sessão e cumprimentar todos os presentes obrigado conselheiro Antônio José Augusto as boas vidas ao nosso querido procurador sério e desejar um bom fim de semana para todos conselheiro Antônio Jorge Malheiro eu queria cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro Antônio Cristóvão cumprimentar a todos e um bom final de semana conselheira desejar a todos um bom dia agradecer a todos que nos ajudam a realizar essa sessão e nada mais senhor presidente conselheira eu também senhor presidente só desejar um feliz final de semana para todos e cumprimentar a todos e a todas obrigado nobres conselheiros procurador conselheiras e da mesma forma a gente agradece o trabalho de todos e bom dia a todos encerramos a votação convocamos outra sessão para de hora regimental está encerrada a sessão e aí Legenda Adriana Zanotto